Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, está em exibição nos cinemas de todo o mundo, inclusive na região de Catanduva, o grande filme da Disney, Wi-Fi Ralph, que eu gostei muito e achei tão bom quanto o primeiro, que é Detona Ralph, de 2012, e que foi indicado ao Oscar. O filme foi indicado ao Globo de Ouro, mas perdeu para Homem-Aranha no Aranhaverso e deverá ser indicado como melhor animação para o Oscar no próximo mês. Vamos para a internet. Eu gostei bastante dessa segunda parte, que mantém os mesmos personagens e uma ideia genial sobre o mundo da internet e das relações que nós criamos via rede social. Nessa segunda aventura, o fortão Ralph sai dos jogos de arcade e entra com a sua amiga Vanellope para o mundo da internet. É um mundo desconhecido, cheio de lugares para ser invadido e ele começa uma jornada misteriosa por este campo nunca antes penetrado. Bem-vindos à área de busca. O que vocês procuram? Escola, esquilo, escova. Não me toque, não diga, não me interessa. Aerofólio, aeroporto, azul. Acho que ele está tentando adivinhar tudo o que você vai dizer. Lá eles vão conhecer novas possibilidades e a missão principal da dupla é localizar um volante para se jogar no mundo real. Muitas aventuras, muitas cenas emocionantes em mais um filme super agradável para toda a família da Disney. O filme abriu com uma ótima bilheteria nos Estados Unidos na última semana de 2018 e estreou no Brasil no dia 3 de janeiro. Aqui a bilheteria anda muito bem e este será um dos filmes com o maior número de público e arrecadação da Disney de 2019. Vão conferir o Wi-Fi Ralf que é muito legal e eu super recomendo.